Olá, me chamo Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do TV Curiosidades do Planeta. O, animal já chama atenção por seu nome mais conhecido e todas as variações possíveis, papagaio drácula, papagaio pesquete ou até mesmo papagaio abutre. Junto a isso, suas pernas, em preto, branco, vermelho e cinza fazem com que a espécie se destaque por onde passa. Além disso, um papagaio drácula adulto pode atingir até 46 centímetros de comprimento, considerando a distância entre o bico e a ponta da cauda. Ou seja, com as penas do peito em um vermelho vivo e chegando a quase 50 centímetros de comprimento, essa espécie se torna incapaz de passar despercebida. Mas por que o papagaio drácula recebe esse nome? A associação à figura do conde drácula foi feita devido ao canto assustador que essa espécie possui. É descrito como um som tão áspero que parece um rosnado, sendo prolongado continuamente durante o voo do papagaio. O animal vive em lugares específicos, como as montanhas mais baixas da Nova Guiné, na Oceania. Além de viver tão isolado, um outro fator, que contribui para que o papagaio drácula seja tão pouco conhecido é o estado de contínua extinção no qual a espécie está submetida. A União Internacional para a Conservação da Natureza, Encaixa o animal em sua lista vermelha, em que consta as espécies que estão em vulnerabilidade. Segundo os dados, existem em torno de 49 mil papagaios drácula, distribuídos por todo o mundo, um número consideravelmente pequeno. Os principais fatores para a queda de exemplares dessa espécie são a caça humana, em busca da plumagem única do papagaio, e a invasão de seu habitat natural. Ou seja, quanto menos contato com o homem, maior a possibilidade de o papagaio drácula manter viva a sua espécie.